Dez anos de existência, existência profícua de um partido forte, que se alicerçou em bases robustas e que vem dando ao Brasil uma demonstração de força e de progresso. É assim que nós caminhamos. Nos estados onde temos governadores, nos destacamos. E aí, eu tenho a obrigação de dizer que a Bahia é um destaque. Com o senador Otalencar presidindo o nosso partido, o presidente Kassab é só sorriso. E na Bahia, onde começamos o partido. Na Bahia, onde nasceu o Brasil, nasceu também o PSD. O PSD do povo brasileiro. O PSD das grandes decisões. O PSD de Kassab, este grande presidente, e que todos nós enaltecemos pela fibra, pelo senso de oportunidade e pela vontade de servir ao Brasil.